Olá, tá tudo bem com você? Eu queria falar pra você da Smart TV NU700 de 75 polegadas, o HD 4K. Cara, o visual dessa TV é incrível, a qualidade de definição de imagem é sensacional, é 4K, é extremamente brutal o nível de qualidade desse modelo, galera. É realmente muito impressionante, ela tem bordas extremamente finas e também uma tela onde você tem muito aproveitamento, sabe? E galera, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço, eu tento encontrar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição. Então basta você acessar aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica dela, confere todas as informações, confere todos os detalhes e se você adquirir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente a sua opinião. Comenta o que você tá achando, se você pegou ela pra jogar, ela faz um grande sucesso no público gamer, ela é uma TV muito bonita, se você pegou pra entretenimento, pra ver futebol, pra assistir novela. Cara, deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa TV, vai ser muito bacana mesmo, mas ela é um modelo assim muito brutal, é um nível de qualidade, cara, é impressionante. Não é à toa, é da Samsung, a Samsung é uma marca muito tradicional, me desculpa, é uma marca que tem muita tecnologia, os caras realmente sabem o que fazem, principalmente quando o assunto é Smart TV. Você tem acesso à internet e você pode conectar o seu notebook nela, o seu computador, utilizar como tela principal, como segunda tela, dá pra você ligar seus videogames. Cara, é incrível assim, é uma TV que faz um sucesso bem gigantesco também no público gamer, tá? Então, acessa o link aí na descrição, se você garante a sua, se você já possui, cara, volta aqui e deixa nos comentários a sua opinião sobre ela. Vai ser simplesmente incrível saber a sua opinião, você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal, mas eu acho ela simplesmente sensacional. Não é à toa que é uma baita de uma TV, não é à toa que faz tanto sucesso. Bom, gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo, aproveita pra se inscrever aqui no canal, aproveita também pra ativar o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo, manda pra uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí alguém que gosta muito de você não te dá um modelo de TV, de smart TV dessa, de presente pra você, né? Porque, cara, é um sucesso incrível, várias pessoas já me relataram muito sucesso a partir do momento que compartilharam os vídeos aqui do canal. E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. E eu agradeço bastante essa participação de vocês, deixando um like, se inscrevendo e compartilhando, assim. É sensacional, é muito bacana mesmo poder contar com essa força pra gente continuar trazendo um conteúdo de muita qualidade sobre a tecnologia pra vocês, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, o link tá aí na descrição, você adquire a sua volta aqui e conta pra gente depois. Valeu e até a próxima.